Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckfish Shows e feliz ano novo! Esse é o primeiro vídeo do ano, vou mostrar pra vocês a minha TBR, né? Os livros que eu pretendo ler agora durante o mês de janeiro. Eu tô muito empolgado pra esse novo ano de leituras e desejo pra vocês também ótimas leituras. A gente vai ter muito conteúdo legal aqui no canal, vai ter booktag, vai ter vlog, vai ter veredito de série, sorteios, conteúdos de lançamento, enfim, vai ter muita coisa legal esse ano aqui no canal. Então, já curte o vídeo ali embaixo, se inscreve pra não perder nada e ative o sininho, assim você recebe as notificações quando eu for postando esses vídeos. E não esquece de conferir se o sininho tá ali selecionado em todos, pra vocês receberem todas as notificações. E pra vocês acompanharem o andamento das minhas leituras da TBR, enfim, do ano, me sigam nas minhas redes sociais. Todas elas são arrobaluckfishes. Vão lá dar uma chance conhecer meu conteúdo nas outras redes também, principalmente no Instagram, que é onde eu mais pretendo estar ativo esse ano. E se você quiser comprar qualquer um desses livros que estão na minha TBR, ou qualquer outro produto no site da Amazon, se vocês comprarem pelo meu link, vocês me ajudam bastante, porque eu ganho uma pequena comissão. Então não esqueçam, por favor, por favor, de lembrar de usar o meu link. Eu separei sete livros pra essa minha TBR de janeiro. É uma TBR um pouquinho ousada, só que eu acredito que, por ser começo de ano, né, eu acabe conseguindo ter mais tempo e consiga ler esses livros. E o primeiro livro da minha TBR, que é o primeiro livro que eu pretendo ler nesse ano, é Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, é 1º de janeiro, e se tudo der certo, a TBR sai amanhã, dia 2 de janeiro. Então eu já vou ter começado a leitura e também vai ter vlog. Eu vou contar pra vocês todas as minhas impressões durante a leitura, todas as minhas reações enquanto eu estiver lendo esse livro. E no vlog também vai ter um sorteio de um outro exemplar desse com a pintura trilateral. Então fiquem de olho aí pra participar do sorteio. Eu tô muito animado pra ler esse livro. Nossa, eu acho que fazia muito tempo que eu não ficava tão ansioso, tão empolgado pra ler um livro quanto eu tô com esse daqui. Esse livro tá um hype gigantesco lá fora e também aqui no Brasil. Ele é o primeiro livro de uma duologia. E a editora Alt, que é quem trouxe esse livro pro Brasil, já vai lançar agora, no começo do ano, a sequência. E esse livro é ambientado na guerra, onde dois jornalistas rivais acabam se conhecendo ao trocarem cartas um com o outro. E em meio a esse romance que pode florescer aí, já que esse livro é um livro de fantasia com romance, né? A romantasia, como estão chamando agora. Mas ele também tem um apitado de fantasia, porque a gente tem a presença de deuses, deuses antigos despertando aqui nessa história. E aqui atrás do livro diz assim, nenhum deus, nenhuma criatura, nenhuma guerra pode ficar entre eles. O livro tem 462 páginas, então é um livro consideravelmente grande. Só que todo mundo que eu vi que tá lendo ele já, já tá lendo muito rápido e tá curtindo bastante. Então eu acho que vai ser uma leitura bem fluida. Eu vou ler ele em conjunto com a Ro, do Biblioteca da Ro, minha amiga querida maravilhosa, com meu amigo Gui também. E acho que a minha amiga Tiffany, do Amantes da Leitura, também vai participar. A gente tá muito empolgado pra ler esse livro e, nossa, gente, vocês vão ver no vlog a minha empolgação conforme eu for lendo ele. Assim que eu terminar de gravar o vídeo aqui da Tibiar, eu já vou começar a leitura. O segundo livro da minha Tibiar é A Sociedade Supersecreta de Bruxas Rebeldes. Esse livro já tem um título super divertido, né? E ele também é uma romantasia, um livro que traz fantasia e romance. E a gente tem uma personagem aqui que é uma bruxa, que ela finge que não é uma bruxa por alguns motivos aí. E ela também vai acabar fazendo parte de uma família e encontrando um novo amor. Então a gente tem essa pegada da bruxa com romance também. E esse aqui é um livro curtinho, ele tem 303 páginas. E uma coisa boa é que ele é um volume único, então ele não tem continuação. Eu acho que vocês também deveriam colocar na Tibiar de vocês esse livro aqui, gente. E vai ter mais leitura minha com amigos, porque eu vou ler O Poder dos Seis, que é o segundo livro da série Os Legais de Loren. Sabe que eu li o primeiro ano passado lá, que é o Eu Sou Número 4, que até tem filme, enfim. Eu vou ler com a Tiffany. A gente vai tentar ler um ou dois livros por mês, aí vamos ver como é que vai ser o andamento. Caso eu consiga encaixar o terceiro ainda nesse mês, né? Vou tentar ler. Senão a gente lê o terceiro no mês que vem. Mas eu acredito que dê certo pra ler, porque ele tem 318 páginas só. E pra quem não sabe, essa é uma série de ficção científica, onde a gente tem dois planetas rivais. E os alienígenas desse planeta acabam vindo pra Terra por alguns motivos relacionados a coisas que foram sendo destruídas e desgastes naturais dos planetas deles. E essas duas raças são inimigas. E o nosso protagonista, que é o número 4, ele acaba sendo atacado no primeiro livro por esses alienígenas rivais que querem destruir o restante da raça dele. E como o título do livro é O Poder dos Seis, eu acho que de alguma forma, esses alienígenas de Loren, né? Esses protagonistas aí, os bonzinhos, eles vão se juntar, não sei como que vai acontecer, porque eles não podem chegar perto um do outro, já que isso vai fazer com que a proteção que eles têm ali seja destruída, uma magia antiga, enfim. E cada um desses lorienos desse planeta vão desenvolvendo algumas habilidades e o protagonista já tem algumas habilidades bem interessantes. O primeiro livro eu gostei bastante e eu tô com uma expectativa até que alta pra esse daqui. Uma pena que as capas são bem feias e que os livros também não estão mais muito em circulação, é um pouco mais difícil de achar. E a série tem sete livros ao todo, mas pelo menos são todos fininhos, então talvez eu consiga finalizar aí toda a série até metade do ano, um pouquinho depois da metade. Se eu ler aí dois por mês por aí, vamos ver como é que vai ser. E mencionando amigos ainda, a minha amiga Pathy, maravilhosa, do canal Patrícia Lima, gosta muito do livro A Casa no Márcio Rúlio e eu tinha começado a ler ele no ano passado, eu li por volta de cem páginas, eu não sei se eu tô com o marcador aqui ainda ou não. Ah, tô com o marcador aqui ainda, o marcador do próprio livro. Eu li até a página 102, só que eu abandonei o livro, por quê? Eu não tava muito na vibe da história, eu não tava curtindo muito, então eu preferi dar uma pausa nele, abandonar ele temporariamente e continuar depois de um tempo. Eu acho que agora, o mês de janeiro é um mês propício pra ler, eu acho que tem tudo a ver, porque se passa assim num local um pouquinho tropical, que é uma ilha e tal, então eu acho que tem a ver aí com o verão. E nessa história, o Linus, o protagonista, ele trabalha, digamos assim, avaliando alguns orfanatos, onde crianças com dons especiais moram. E uma coisa interessante é que ele é um cara de 40 anos, então isso é legal, porque a gente tem um protagonista mais velho. E até onde eu li, ele já tinha chego em um dos orfanatos, que é o plot aqui do livro, e já tinha conhecido algumas crianças com alguns dons especiais. E quando eu tava lendo, eu não tava curtindo muito a escrita, mas o pessoal disse que a escrita do TJ Clooney é uma das coisas assim, mais legais do livro, porque é tudo muito fofinho e tal. Vamos ver então se agora, voltando a ler ele, se eu consigo concluir, né? Não é um livro completo, então eu acho que eu consigo ler ele ainda nesse mês de janeiro. Ele tem 376 páginas, então faltam... 274 pra eu terminar. Menos 300, é isso aí. E ainda falando na Pathy, querida, eu também vou ler um livro que ela me deu de presente, que é A Escuridão ao Nosso Redor. Eu tô muito hypado por esse livro, porque ele é um sci-fi com romance aquiliano, então a gente tem o romance entre esses dois meninos aqui da capa. E o protagonista, que tem 17 anos, ele parte em uma missão pra resgatar a irmã dele, só que ele vai ter que se aliar com o outro menino, que é inimigo. Tem os povos ali, dessa ficção científica, e pra ele conseguir salvar a irmã dele, ele vai ter que se unir ali com o inimigo. Então é uma ficção científica com romance. O outro gênero lá é romantasia, então esse aqui seria romantífica. E diz aqui atrás que esse livro é uma mistura de Os Dois Morrem no Final e O Guia do Mochileiro das Galáxias. E o Vitor do Geek Freak, o GF, né, ele leu esse livro, ele gostou bastante. E como o Vitor é bem exigente pra livros, ele gostou desse aqui, eu fiquei bem hypado e animado pra ler, espero que eu goste. E é mais um livro curtinho, tem 301 páginas. Então vamos ver aí o que eu vou achar, né. Não é muito bom ler livros estando com hype tão grande, né, mas tem vários aqui na minha tibiar que eu tô super hypado. Vamos ver como é que vai ser essa leitura aqui. O penúltimo livro da minha tibiar é Aves Noturnas. Esse é o primeiro livro de uma série, de uma duologia, agora eu não lembro. Eu tinha começado a ler ele ano passado com o Fernando de Um Trecho a Mais. Inclusive vão lá e sigam o Fernando no Instagram, que ele tem um Instagram literário maravilhoso, arroba um trecho a mais. Só que eu acabei parando de ler o livro porque eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. Mas o Fernando já leu o amor e ele acabou me explicando um pouquinho as coisas aqui. Então eu quero aproveitar pra já ler esse livro em janeiro. Ele tem 494 páginas. Então assim, é um livro grande, é um calhamacinho. E esse livro é uma fantasia bem hypada, onde algumas mulheres são poderosas, que são essas aves noturnas, e elas conseguem transmitir alguns dons de tipos específicos que tem aqui na história pra algumas pessoas. E elas transferem esses dons em troca de certo pagamento, em troca de alguma coisa. E até onde eu li, tava se iniciando ali uma espécie de um evento, um baile, não sei onde tinha o encontro dessas aves noturnas. E acredito que ia começar a explicar direito o que elas são, elas tendo essa preparação pra se tornarem aves noturnas também. E uma coisa bem legal desse livro é que ele é bem feminista. Então ele traz essa coisa de a mulher estar à frente, a mulher ter seus poderes. E traz também bastante intriga política e tal. Eu tô bem animado, eu acho que é uma fantasia que eu vou gostar. Parece uma fantasia meio diferentona, assim. E as coisas que eu falei parece que são um pouco sem nexo, talvez. Mas eu acredito que eu, avançando na leitura, e quando eu trouxer o vídeo de leituras do mês de janeiro, eu consigo explicar melhor pra vocês do que se trata a história. E por fim, o último livro da minha tibiária, é o Portador da Espada, da Cassandra Clare, que é o primeiro livro de uma nova série dela que não se passa no universo dos Caçadores de Sombras. É um livro que eu tô com um hype muito alto pra ler também. E isso é um probleminha. Ele tem 586 páginas, mais um calhamaço. Vocês viram, né, que minha tibiária, ela traz um pouco de livros menores, uns calhamaços, porque equilíbrio é tudo. Esse é o primeiro livro de uma série que se chama As Crônicas de Castellani, e é uma fantasia que traz também amor proibido. Então eu acredito que, assim como o universo dos Caçadores de Sombras, que seja uma série também de romantasia. E desculpa, gente, que eu não vou saber falar muito sobre esse livro, porque eu procurei saber o menos possível pra tentar me surpreender durante a leitura. Espero que eu não encontre elementos que eu não curta muito por isso, né, por ler sem saber o que vai ter na história. Mas é Cassandra Clare, uma das minhas alturas favoritas, eu quero confiar, vamos ver aí como é que vai ser. Esses são, então, os sete livros da minha tibiária de janeiro. Como eu falei, é uma tibiária ousada, né, sete livros é bastante coisa, mas como o mês de janeiro costuma ser um mês mais tranquilo e o dos meses que eu mais leio, eu acredito que vai dar certo, que eu vou conseguir cumprir essa tibiária. Então, não deixe de me seguir nas minhas redes sociais pra vocês acompanharem o andamento de todas essas leituras e eu também vou fazer post deles lá no Instagram. Então, me sigam pra não perder nada. E como eu tinha falado no começo do vídeo, se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, utilize meu link, que sempre fica ali embaixo na descrição. Não importa o produto que você vai comprar na Amazon, não precisa ser só livro, qualquer produto que você vai comprar, você me ajuda bastante e contribui com o meu trabalho produzindo conteúdo pra vocês. E antes de sair do vídeo, se você não deu gostei ainda, não esqueça de clicar em gostei ali embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E eu também quero saber de vocês. Me contem os livros que vocês pretendem ler em janeiro, caso vocês façam tibiar. Ou se vocês têm certeza de um, dois, me contem ali também embaixo. Eu quero saber o que vocês prepararam pra ler nesse começo de ano. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!